E aí rapaziada, fica doido ó, aqui, olha como é que tá a luz, cheio de bichinho, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí ó, o bicho fica maluco ó, aí ó, doidão ó, fica maluco, fica doido Proteína pura pro pássaro Olha como é que fica maluco É isso aí rapaziada, vitamina cura pra ave, valeu, tamo junto, forte abraço, é nóis, até a próxima, se inscrever no canal, deixa o seu like fortalecer